Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Rodrigo e você está no canal do Geek Louco, você já sabe, se não é inscrito, desce aí, clica no botão, se inscreve já. Galera, e hoje nós temos aqui um negócio muito legal, na realidade é a junção de duas coisas, e duas coisas muito útil, que eu diria que não sei como alguém não tinha pensado nisso antes. Eu recebi da Blitzwolf isso aqui, vocês devem estar pensando, Pô Geek, o que é isso aí? É um negócio de tirar arroz da panela? O que é isso? Bom, ela está dobrada aqui, é uma luminária galera, é uma luminária, mas não é uma luminária comum não, como diria Silas simplesmente, ela é uma luminária, se você fizer assim e assim, você tem uma luminária, está vendo? Já dá para ver que aqui ela ficou uma luminária, mas ela tem carregamento sem fio. A luminária carrega sem fio? Não, ela tem carregamento para o seu smartphone através da base sem fio, então você pode utilizar ela como luminária, e ela tem vários níveis de luminosidade, aliás, tem luminosidade automática, ela tem um sensor aqui na parte de cima, ela tem níveis de Kelvin, você pode deixar a lâmpada mais quente, média ou mais fria, mais clara ou mais escura, pode deixar no automático, ainda tem um carregador aqui atrás, você pode carregar manualmente, manualmente não, via fio, com fio normal igual você carrega, e você pode carregar o smartphone sem fio, somente deixar ele aqui e ele carregar. Geek, mas para que eu usaria um negócio desses? Cara, isso aqui para a mesa de escritório, igual eu tenho aqui, para a mesa de estúdio, quando você já está na madrugada trabalhando, quer uma luz só no seu teclado, uma luz pontual ali onde você está trabalhando, quer deixar no criado mudo, no seu criado mudo, para ler um livro, ela tem um timer que desliga dentro de uma hora, você pode apertar, está lendo lá o livro na cabeceira da cama, por exemplo, o smartphone está carregando aqui na base, você pode apertar, pegou no sono, adormeceu com o livro, ela vai desligar. Tem uma luz noturna aqui, enfim, é muito prático, com os negócios mais legais que eu recebi aqui no canal, já que ela tem essas duas funcionalidades, lâmpada, e é uma lâmpada ajustável, dobrável, ela inclina para lá, para cá, já vamos mostrar mais sobre isso, e ela ajusta também o tipo de luz, vocês vão ver agora, você quer mais amarelo, para incomodar menos o olho, já está numa hora de dormir, média, mais, quer menos, quer mais fraquinha, quer carregar o smartphone, enfim, vamos lá, vou mostrar para vocês essa lâmpada aqui, que é da Blitzwolf, lembrando que o link está aí na descrição, você pode comprar lá na Banggood, está com preço abaixo de R$200, e não, senhores, eu não fui taxado nesse produto, e acho que não é para as pessoas serem taxadas, já que ele custa abaixo dos R$100, beleza? Vamos lá, vou mostrar para vocês esse negocinho aqui, funcionando muito legal, recomendo demais, lembrando, ela não tem carregamento de 10 watts, por exemplo, ela vai carregar a 5 watts, a lâmpada é uma lâmpada de 10 watts, não confunda, uma lâmpada de 10 watts, que vai ter mais ou menos uma luminosidade de uma lâmpada de 60 watts, daquelas comuns, certo? Mas ele carrega a 5 watts, então, não tem carregamento rápido, sem fio, tá? É para você deixar o smartphone ali, enquanto está trabalhando, o carregamento mais lento, ou durante a noite. Vamos lá, vou mostrar como funciona essa lâmpada aqui, da Blitzwolf, link na descrição. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.